Fala, galerinha! Paz e Deus esteja dentro do lar de vocês. Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Galerinha, eu vim aqui falar um pouquinho com vocês. Eu andei um pouquinho sumida, eu peço aí perdão pra vocês. Não gravei vídeo esses tempinhos, mas é porque eu passei por um processo bem difícil. Eu fiquei doente da sinusite e da rinite alérgica, bem doente. E aí acharam que era coronavírus, eu tive que fazer exame, tive que ficar isolada em casa. Mas graças a Deus não era, deu negativo. Só que assim, o que eu queria falar um pouquinho pra vocês também é que em julho eu tive um teste que eu fiz pra poder operar do olho. E esse teste ele deu positivo. Então eu já passei pelo processo, eu já sei como que é, Deus me guardou. Eu não fiquei ruim, eu fiquei com um pouco falta de ar, um pouco de dor de cabeça, um pouco com a rinite, sinusite atacada, meu filho também. Mas bola pra frente já foi, acabou em outro vídeo. Eu conto pra vocês. Eu vim aqui nesse vídeo pra falar outra coisa. Eu estou muito brava com o comentário que eu vi e eu fiquei muito brava. A pessoa veio querer criticar televisão em casa. Como todos sabem, eu sou da Congregação Cristã do Brasil. Eu estou lá batizada há três anos, porém eu sou desde os meus 15 anos de lá. E assim, eu conheço bem a doutrina, eu conheço bem o lugar. Eu sei que vai ter pessoas que vão me criticar e outros que vão me apoiar. Mas assim, eu fiquei muito brava porque a moça tem uma televisão num vídeo e a televisão dela é bem grande. E aí, a garota foi lá e comentou assim, porque ela disse que ia colocar essa TV no quarto do filho dela. É, até eu teria vergonha de deixar essa TV na sala se os irmãos fossem te visitar. Querendo dizer que ela está escondendo a TV no quarto porque os irmãos vão visitar ela. Gente, isso não existe, sabe? É doutrina do homem isso. É claro que se a televisão é algo que te prende, que te... Ai, eu não vou pro culto porque eu estou com a televisão. Ai, eu não oro porque eu estou assistindo televisão. Ai, eu não isso porque... Tudo aquilo, eu posso idolatrar essa garrafinha e ela me fazer mal porque eu estou... Então, ai, minha garrafinha, ai, minha garrafinha, ai, só bebo nela, ai, me dá um copo de água. Não, na minha garrafinha. Tudo que a gente idolatrar vai fazer mal pra nossa espiritualidade. Agora, quer dizer que uma televisão os irmãos não podem visitar, a casa não pode ser visitada porque tem uma televisão lá. Eu faço parte do grupo de visitas e reunião familiar, da minha comum. Então, nós visitamos muitas casas. Casa de cooperador, casa de ancião, casa de cooperador de jovens, casa de diácono. Todas tem televisão, gente. Ai, eu comentei assim. Tá, beleza. Mas, você está usando um celular. Você está comentando e assistindo um vídeo de um celular. Gente, qual a diferença... Me explica, por favor. Qual a diferença de uma televisão e um celular hoje em dia? Fala pra mim. Os cultos online, nós assistimos na televisão smart. A maioria das pessoas tem televisão smart. Assistiram nela. Gente, qual é a diferença? O celular está ali na tua mão. É pior ainda. Sabe? Tem gente que quer ser muito santa com muita coisa. E acha que porque a casa tem uma televisão, Deus não está dentro dela. Gente, não tem nada a ver. Vamos parar com isso. Vamos amar mais. Vamos abraçar mais as pessoas, sabe? Não ficar julgando. Ah, então, né? Muitos têm televisão e quando os irmãos vão na casa... Estava assim o comentário. Quando vão na casa, eles escondem. Eu tenho televisão. Está aqui minha televisão. Eu não escondo. Acabei de ganhar. Não tinha. Não tenho condições de comprar. Ganhei de presente de aniversário essa televisão. É isso, gente. Assisto Netflix. Assisto jornal. Se eu gostasse de novela, assistiria. É porque eu não gosto. Mas eu não idolatro. Eu estou aqui agora, sentadinha na sala da minha casa. Ela está desligada. Aí já até me falaram. Ah, televisão com órgão. Não pode ficar juntos. Oi? Por que não? Bom, então o sofá também não pode ficar com órgão. Porque se eu idolatrar o sofá, né? Ah, gente. Por favor, né? Eu sei que cada um vai ter sua opinião. Mas eu acho que tudo aquilo que é demais faz mal. Então, se a televisão é demais na sua vida, beleza. Ela te faz mal. Aí sim é bom você não ter ela. Agora, se você usa ela para assistir um jornal, noticiário. Se você usa ela para assistir escutas online. Se você usa ela para assistir um filme. Gente, eu não vejo mal nenhum nisso. Depois eu vou fazer um vídeo falando para vocês como é que foi a questão da Covid. Eu fiquei sumida também por conta disso. Mas era isso. Eu queria desabafar um pouco aqui com vocês. Hoje tem culto. Eu estou ficando na porta. Então, eu tenho que chegar cedo lá. Agora são 5 horas. E aí eu vou fazer uma comidinha aqui em casa. Já tirei a linguiçinha para fora para descongelar. Já lavei a lucinha. E aí eu vou fazer a janta. Vou deixar pronta a janta. E 6h50 eu tenho que estar lá na igreja. Aí a gente abre a igreja. Aí o meu filho, o porteiro e umas outras pessoas organiza tudo lá. E eu fico passando álcool gel. E o meu filho e o outro moço ficam ferindo a temperatura. Está tendo os cultos agora, né? Vamos ver como vai ficar, porque já tem um monte de burburinho por aí que 1 de dezembro fecha. O povo nem sabe se é verdade ou não como vai ficar. E já fecha, né? Está falando que já fecha. Vai fechar. Mas se for verdade, já bem louvado seja Deus. A gente ficou por um período. A vacina está aí, né? Logo, logo a gente é vacinado. Logo, logo dá tudo certo. E a gente volta. Gente, outra coisa que eu queria falar para vocês. Estou tendo bastante crise de ansiedade. ansiedade, porque vou operar de novo dia 2 de dezembro. A cápsula da onde colocou a lente no olho, ela sujou e eu preciso fazer essa limpeza. Então, dia 2 de dezembro eu vou fazer. Vamos ver como é que vai ser. Então, isso daí está me gerando bastante ansiedade. E também eu tenho que fazer em janeiro ou final de dezembro, mas vou deixar para janeiro. a ultrassom da tireoide para ver como é que está isso. Então, são coisas que vão me deixando ansiosa. E para variar, estou cá, eu, trancada. Está chovendo. Está vendo? Trancada dentro de casa. Eu não tenho ido muito para casa de ninguém, porque é melhor ficar um pouquinho dentro de casa. As pessoas não entendem quando eu estou com ansiedade. E é isso. Então, é melhor ficar em casa do que ser mal compreendida ou estar incomodando. Porque eu acho que eu incomodo nas casas assim. E olha aqui como é que está o tempo. Está muito perio. Depois eu vou voltar para mostrar para vocês o meu look para ir para a igreja. Esse é o meu look de maloqueira dentro de casa. A meia no pé. A meia no pé. Roupa veinha. Meu quartinho já está arrumadinho. Ela está toda arrumadinha aqui em casa. Matas está aqui assistindo vídeos. Ah, deitado na chon. Oi, Matheus. Oi. Então, é isso, galerinha. Que Deus abençoe vocês. Que abençoe o lar de vocês. Gente, bora assistir televisão. Consciente de que a televisão não é a nossa espiritualidade. A televisão é algo do nosso dia a dia. Assim como o celular. Assim como os computadores. Assim como o notebook. Ah, a gente precisa assistir uma televisão. O que tem de mais? O que tem de mais é você trocar ela pela espiritualidade. Deixar de orar pela TV. Deixar de ir para o culto. Deixar de fazer a obra de Deus. Não é isso? Então, tá bom, gente. Um beijo para vocês. No próximo vídeo eu vou explicar para vocês a questão do Covid. Tá bom? Paz e Deus. Paz e Deus.